Música No dia 13 de abril, a Universidade Federal de Santa Maria recebeu a visita do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marco Antônio Raup. O ministro se reuniu com a administração central da universidade em um café da manhã. No encontro, o reitor Felipe Miller fez uma apresentação sobre a estrutura e números da UFSM. O ministro se comprometeu a começar um processo de cooperação entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e a universidade. É uma universidade que está se desenvolvendo bastante e aproveitando todas as oportunidades desses programas de expansão do governo federal. Eles estão participando efetivamente desse programa Reúne, de expansão de vagas e das ofertas de oportunidades das universidades federais. Estão aproveitando bastante. Estão duplicaram o número de vagas, pelo que o reitor me informou. Então, isso mostra que estão aproveitando essa oportunidade. E também, eu tive, antes de vir para cá, eu vi os investimentos do ministério aqui no Rio Grande do Sul. A Universidade Federal de Santa Maria vem logo atrás da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma universidade do Rio Grande do Sul é muito maior, uma universidade maior e mais antiga. O progresso maior está acontecendo aqui na Universidade Federal de Santa Maria. Então, recentemente, a dinâmica aqui está muito boa, de crescimento da universidade e de toda a sua infraestrutura. A qualificação também dos seus cursos, especialmente os cursos de pós-graduação, são também indicadores do progresso que está havendo na universidade. Eu fico muito satisfeito com isso, porque eu acho que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação tem uma contribuição a dar nessa questão da qualificação das universidades. Que contribuição é essa? É o financiamento da infraestrutura laboratorial e a capacidade que nós temos aí de ofertar bolsas de vários níveis para estudantes e professores que se envolvem nos projetos de pesquisa. Então, temos aí um futuro bom pela frente de cooperação. Na ocasião, o ministro foi presenteado com a medalha do cinquentenário da UFSM. Ele agradeceu e disse que encara a homenagem como um convite à aproximação. Além disso, o ministro e o reitor assinaram um documento que autoriza os trâmites para o primeiro edital do Polo de Inovações Tecnológicas e Sociais da UFSM. Nós sabemos que a universidade, como um fim, ela tem de formação de recursos humanos, mas nós temos aí uma tarefa também bastante grande, um compromisso bastante grande com a nossa sociedade, que é a produção do conhecimento. E na produção do conhecimento, passa o caminho, o investimento que é feito no Brasil, em grande parte pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, hoje aí nós temos uma possibilidade grande de investimento no Parque Tecnológico, no nosso Polo de Inovação Tecnológica, nas Incubadoras Tecnológicas e Sociais, nos projetos de pesquisa, nos CTEINF. Então, nós tivemos aí uma grande oportunidade de apresentar esses projetos, ao mesmo tempo que, cada vez que se tem uma ação maior, a necessidade de investimento também vai aumentando. E esperamos que, com essa visita, ele recebeu a medalha de visitante ilustre, essa parceria e essa comunicação se estreita. No final do café da manhã, o reitor Felipe Miller aproveitou para convidar o Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação para ministrar a palestra de abertura da Jornada Acadêmica Integrada de 2012, que começa no dia 22 de outubro.